E a certeza que Jesus proclamou para mim e para você Eu estou no meio de vocês, eu estou ao seu lado É um Deus Emmanuel, é um Deus que caminha conosco Mas infelizmente, nós não caminhamos com Ele Nós nos fechamos Onde há o amor e a caridade de Deus aí está Aquilo que fizer o menor dos meus irmãos é para mim Nós vamos perdendo essa dimensão de solidariedade E é muito interessante que a gente poderia continuar A reflexão que o Padre Jonas fazia conosco na missa Ele chegou no Mateus 25, na parábola das dez virgens Poderia dar mais dois passos, tem mais duas parábolas A segunda parábola do capítulo 25 de Mateus É a parábola dos talentos E a terceira, a parábola do juízo final Então, se eu tenho que ter o meu coração cheio do óleo do Espírito Eu preciso multiplicar os dons e os talentos A parábola dos talentos E o grande referencial dessa multiplicação é Jesus Mas é um Jesus carnal, encarnado É um Jesus em primeiro lugar histórico E quem falou isso foi Ele Aquilo que fizer o menor dos meus irmãos é para mim Ap люí? O que é que vai participar?